Campo Belo é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. De acordo com o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sua população em 2022 era de 52.277 habitantes. Campo Belo apresenta uma temperatura média de 20,5 graus Celsius e um índice pluviométrico anual médio de 1.406 milímetros. Ao longo do ano o valor médio da precipitação oscila entre 14 milímetros em agosto e 271 milímetros em dezembro. A temperatura por sua vez, varia de 9,9 graus Celsius em junho a 28,8 graus Celsius em janeiro. O município conta com um aeroporto com pista asfaltada com 1.420 metros de comprimento. Campo Belo é uma cidade que possui uma história ligada à ocupação do território mineiro pelos bandeirantes, pelos índios e pelos negros. O seu povoado inicial surgiu no século XVIII, na região conhecida como Campo Grande, que era uma área de passagem entre as minas de ouro e a Capitania de São Paulo. Essa região era habitada pelos índios cataguases, da tribo tupis. O primeiro núcleo habitacional de Campo Belo foi como área de influência do Quilombo do Ambrósio, sendo liderados por um negro chamado Ambrósio Rei. Esse Quilombo foi o maior e mais duradouro de Minas Gerais, chegando a ter mais de 15 mil habitantes e quase 3 mil casas. O Quilombo resistiu por cerca de 50 anos, até ser derrotado por uma milícia armada, em 1743. Campo Belo foi se desenvolvendo a partir das Seis Marias concedidas pela coroa portuguesa. As primeiras Seis Marias de Campo Belo foram distribuídas entre 1770 e 1777, e deram origem aos nomes das comunidades rurais que existem até hoje. A mais destacada delas foi a Seis Maria das Águas Claras, que contribuiu para a construção da Igreja do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, o primeiro templo católico de Campo Belo. O povoado pertencia à vila de São Bento do Tamanduá, que depois passou a se chamar Itapecirica, na comarca do Rio das Mortes, que tinha como sede a cidade de São João del Rei. O povoado de Campo Belo foi elevado à categoria de distrito em 1818, com o nome de Ribeirão São João, em homenagem ao rio que cortava a região. Em 1848, o distrito foi elevado à categoria de vila, com o nome de Campo Belo, mas essa lei foi revogada em 1850, e o distrito voltou à sua condição anterior. Somente em 1876, o distrito de Campo Belo foi definitivamente elevado à categoria de vila, e em 1884, por meio da Lei Provincial 3.196 de 23 de setembro de 1884, a categoria de cidade. A economia é variada, Campo Belo vem se destacando nos últimos anos como um polo de indústrias têxteis, contando com várias empresas deste setor. Na agricultura destacam-se café, milho, feijão e o arroz, na pecuária praticamente todos os produtos derivados do gado têm grande expressão, tais como o leite, laticínios, carne, frigoríficos, e couro, curtumes. A indústria de base e o ramo da mineração são outros segmentos de destaque sendo que este último deve-se à presença de granitos, argilas e calcário. A indústria cerâmica também tem presença importante na economia. O setor de serviços é bastante diversificado, com grandes lojas, redes de eletrodomésticos, panificadoras, colégios e faculdades. O município faz parte do circuito turístico Grutas e Mar de Minas. O município faz parte do circuito turístico Grutas e Mar de Minas.